Novidades do Royal Enfield aqui no canal, mas antes de assistir o vídeo, confere aí sua inscrição no canal e se o sininho está ativado. Royal Enfield anuncia no dia 5 de abril de 2024, com comunicado à imprensa, a notícia que a Hunter 350 bate recorde de venda no mês de março. E a partir desse mês, a nova política de vendas, o frete estará incluso no valor de todos os modelos, inclusive nos valores dos lançamentos. De acordo com o Gabriel Patini, o rede de negócios da Latam, da Royal Enfield, fizeram estudos e decidiram adotar a política de trazer os preços de todas as motocicletas com frete contemplado. Ter o cliente no centro do negócio, cada vez mais, é um dos direcionamentos da marca aqui no Brasil. Então é isso galera, é um vídeo rápido, apenas para contar para vocês que a partir de agora, todas as lojas do Brasil contarão com o mesmo valor nas motocicletas Royal Enfield. Gostou da notícia? Então aproveita e segue lá no Instagram também que eu posto conteúdo bem legal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.